E aí E aí E aí E aí E aí Bem em cima tem um caroço Aqui É E aí E aí E aí Ah melhor não subir não Não levanta não É Porque você vai tirar aí Justamente aí Pra baixo um pouquinho na raiz da cauda Mais pra baixo Você vai fazer uma cavidade um pouco maior Pra encaixar o rabo Eu esqueci com aquele rabo Porque Pode abaixar na raiz da cauda Isso Pode abaixar bem Eu nem que eu não puder bem também Eu fiquei aqui com você, né? Né? Não sei não Não fica Você não fica passeando Aproveita de passear e eu também Fique aqui levando Mais uns paredes Passei, ele gostou É Olha 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 Ele arrumou um negócio pra se divertir É É cansativo? É Mas Eu Eu Pra mim Como se fosse Aquele Plástico de bolha Sei mas É É Pra mim é terapia tesoura É Pelo jeito Pra pôr o menor também Eu sei Eu sei Nossa, essa juba Ele tá gritando aqui no salário Ele achou uma fita ali Esse cara é destruidor Esse aí é Pegou bem a primitividade mesmo Bem primitivo A sua preocupação quando você me ligou Era justamente se ia pegar tesoura É Era se ia pegar tesoura Não 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 que teve uma aluna que ligou pra mim Porque ia pegar tesoura Porque não pegou tesoura Porque fez o curso e não pegou tesoura Não sei quem foi Eu vou parar o vídeo Aí você me conta Alguns detalhes do seu plano Tá?